A nossa convidada dessa semana para o nosso bate-papo bem informal aqui é a Nélia Mota. Ela é formada em Direito pela Faculdade de Direito de Passos, a UENG, pós-graduada em Direito Social pela Anamages, pós-graduada em Direito Eleitoral e Direito Processual Eleitoral pela Claretiano, mestre em Direito Privado pela PUC Minas, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e chefe do Cartório Eleitoral de Piuí. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Marisol, bom dia a todos. Fala mais pertinho do microfone. Bom dia, Marisol, bom dia a todos. Bom dia. Como é que está, né, Nélia? Me conta como está a vida, como é que está esse sábado para você. Esse sábado está maravilhoso, né, o Marisol. Uma honra estar presente aqui na rádio, uma alegria poder dividir com o pessoal as conquistas que eu tive, desafios, e talvez, de alguma forma, ser influência para alguém que passou por grandes dificuldades e conseguiu, de alguma forma, chegar num lugar que onde eu sou muito feliz e que eu tenho um prazer muito grande de servir. Eu acho que você vai inspirar muitas pessoas hoje. Então, vamos começar, sim, para as pessoas te conhecerem, né? Porque, às vezes, a gente vê alguém e você não imagina tudo o que ela passou na vida, tudo o que ela teve que enfrentar para estar onde está hoje. Então, eu quero saber, você nasceu aonde? Eu sou nascida aqui em Piuí mesmo. Você é de Piuí mesmo? Piuí, Piuí, sim. E, desde pequena, você estudou em escola estadual a vida inteira? Sim, eu sempre fui aluna de escola estadual. Fiz o meu primário no Josinal Vim e o ensino médio eu fiz no João Menezes. Então, assim, estudei sempre aqui em Piuí mesmo. E você era estudiosa desde criança? Ah, eu gostava muito de estudar. Assim, tinha um incentivo muito grande para conquistar minhas coisas, porque tive meu pai que, apesar de ter só o ensino primário, ele sonhava, né? Porque ele não pôde estudar. Sim. Sonhava que a gente seguisse os passos e já entendia, naquela época, Marisol, que o que abre portas para a gente é o conhecimento. Então, assim, a vontade dele era que eu e minhas irmãs nos formássemos, buscássemos uma faculdade. E eu tentei fazer, mesmo tendo perdido ele, com 44 anos se foi, eu fiquei com 18. Muito nova, né? É, mas, assim, ele me passou muitas coisas boas e me deu grandes referências. Então, eu pude, apesar de estar nova ainda, seguir aquilo que ele desejou para mim. E como que começou, assim, a sua carreira? Qual foi a primeira carreira que você teve? Porque eu vi aqui que você passou em vários concursos, né? Fez mestrado, foi professora, tal. Então, eu queria saber, assim, como que foi o comecinho? Olha, quando meu pai se foi, eu estava estudando em Alfenas, fazendo cursinho pré-vestibular. Naquela época, a tendência que nós tínhamos era de buscar uma faculdade de odontologia, farmácia ou medicina. Era a tendência da minha época. Então, eu fui para Alfenas, estava fazendo cursinho vestibular e eu já vi que meu pai não estava bem. Então, eu resolvi voltar para Pinhuí. E, coincidentemente, no dia que eu fui a Alfenas buscar as minhas coisas, foi o dia que ele se foi. Nossa! É, então, assim, é uma história triste, mas que, de alguma forma, foi um desafio para que eu pudesse, Marisol, buscar, né, tudo aquilo que ele me ensinou e ter em mente que eu teria que seguir um caminho para poder chegar onde, realmente, eu também desejava estar, sabe? Você sempre foi persistente, focada, assim, nos seus objetivos? Muito focada, muito e, às vezes, até, assim, demais. Porque, muitas vezes, eles reclamam de eu colocar, às vezes, o meu trabalho, os meus estudos adiante, às vezes, das minhas coisas pessoais, sabe? Então, desde muito novinha, eu sou desse jeito. Tem lembrança de eu, na escola, passando noites, estudando. Tem lembranças, assim, de gostar também. Já na escola, eu já dava aula particular, ajudava as professoras lá do João Menezes. Às vezes, a gente tinha alunos que tinham, assim, um pouco mais de dificuldade de dar aula particular. Antigamente, existia, não sei se hoje ainda tem, que quem não passasse de ano fazia um... Ah, era tipo que ficava algum tempo lá estudando para fazer uma prova final. Ah, sei. Tipo um reforço, uma recuperação, assim. Recuperação. Recuperação. Essa é a... Essa é a palavra. A palavra certa. Então, assim, eu sempre me lembro de dar recuperação em português, matemática. Às vezes, tinha colegas de sala mesmo que tinham dificuldade, eu ia para a casa deles. Então, assim, e a gente se juntava. Tinha uma turminha muito boa que gostava mesmo de estudar, era bem focado, sabe? Isso é bom, né? Quando os amigos também gostam de estudar, é muito bom. Ah, era. Eu tive a sorte de ter uma turma boa, sabe? Uma turminha bacana e nós éramos mais ou menos umas cinco, seis meninas que fazíamos do estudo uma coisa, assim, importante na vida. Que bom. E, assim, desde muito nova também eu trabalhei. Meu pai tinha uma lanchonete aqui, era em frente ao cinema, antiga, aqui na rua Benedito Valadares. E sempre ajudei ele. Ele fazia questão de o estudo, mas eu tinha também que trabalhar. Tinha as responsabilidades, assim, mesmo que às vezes de uma coisinha ou outra, né? Não era de uma coisinha ou outra, não, Marisol, não. Era... Era responsabilidade mesmo. Eu me lembro que o caixa, por exemplo, eu estudava, ia para o João Menezes, a aula terminava lá, o último horário, às 11h20, meio-dia, eu tinha que pegar no caixa, eu trabalhava do meio-dia às cinco, todos os dias. E se eu estava com 12, 13 anos, aos 7, 8, eu me lembro que ele tinha uma Kombi que vendia abacaxi, aí a gente ficava vendendo abacaxi nessa Kombi para ele. Então, assim, ele sempre exigiu muito da gente a responsabilidade, seja no que fosse, né? No que a gente se propusesse a fazer, ele gostava que nós tivéssemos essa responsabilidade marcada. Isso é muito importante, né? E me fala uma coisa, esse cursinho pré-vestibular que você fazia, qual era a sua aspiração num primeiro momento? O que você pensava quando você começou esse cursinho? Ai, vou ser médica, vou fazer tal coisa, porque você falou, né, que agora, na época lá, eram outras faculdades que estavam na moda, né? Sim, era. Direito era uma faculdade que eu fiz, não tem nem lembrança de ter alguma pessoa da minha turma que foi fazer direito nessa época. Então, a minha vontade era fazer odonto, era o que estava em primeiro lugar na minha mente. Mas aí, quando eu já voltei, ficamos eu, minha mãe e irmãs trabalhando lá na lanchonete e eu já não tive mais jeito de estudar. Tive que parar um pouco, sabe, Marisol? Porque, infelizmente, aí já me tomou um tempo maior e não tínhamos aqui como hoje. Temos faculdades perto, né? Tinha Divinópolis, que era de final de semana, mas, como eu te falei, não era uma coisa que a gente nem pensava em fazer. Sim. Sabe? Então, durante bastante tempo, eu fiquei, aí comecei depois que a minha mãe foi pra Capitólio, que é onde ela atualmente mora, né? Nós temos um restaurante lá e eu fiquei em Piuí. Aí fui trabalhar em escritório de advocacia, fui, trabalhei numa torrefação de café, que, naquela época mesmo, eu já, já, já fiz a, trabalhava na direção dela, sabe? Sim. E tive, me casei, fui pra Divinópolis, de lá comecei a prestar concurso. A minha vontade, na verdade, Marisol, era voltar pra Piuí. Sim. A gente... A gente tem uma coisa com a cidade que a gente nasce, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, vai embora, mas, no final, a pessoa quer voltar, quer passar um tempo na cidade. Quer. Eu, assim, estava lá, Divinópolis, uma cidade linda, né? De grandes... A gente tem muitos campos lá, mas lá, como eu não tinha trabalho e estava com a minha filha nova, né? Eu tive Mariel lá, então, assim, não compensava sair de casa e deixar alguém cuidando dela. Sim. Então, é o que eu fiz lá. Eu tentei, naquela época, a gente tinha que estudar muito pra poder passar em vestibular, né? E comecei a fazer, à noite, lá, o curso de Ciências Contábeis, que também tive que parar, porque foi quando começou as dificuldades, época de planos econômicos, que inviabilizou que eu continuasse a faculdade. Eu havia recebido uma proposta de trabalho de fazer um estágio no Banco do Brasil, mas aí, esse estágio, por conta desse mercado, fechou as vagas. Então, eu tive que parar a faculdade e só voltei a estudar, Marisol. Aí, fiz o concurso, né? Passei, concorri aqui pra Pinhoí, que abriu uma vaga no cartório eleitoral. Foram 100 e... me parece que 126 vagas em toda Minas Gerais e em algumas zonas eleitorais. Pinhoí foi contemplada com uma dessas vagas. Então, eu falei, eu vou voltar pra Pinhoí através desse concurso, que eu já tinha feito concurso dos Correios, Banco do Brasil, tudo, mas, apesar de ter passado, ainda não havia sido convocada. E foi quando eu tive a grata satisfação de conseguir, né? De obter êxito de vir pra Pinhoí. Foi através desse concurso que eu tive a oportunidade de retornar a Pinhoí, que é o lugar que a gente ama, que... é... sem palavras pra dizer, que se as pessoas de fora gostam daqui, imagina... Imagina quem é filho, né? Com certeza, né? E hoje eu tô recebendo aqui a Nélia Mota, ela é maravilhosa. Atualmente, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e também chefe do cartório eleitoral de Pinhoí. Nós estávamos falando um pouquinho sobre a vida dela, então vamos continuar essa história, Nélia? Sim, vamos lá. Então, vamos lá. Nós estávamos aonde na sua vida? Nós estávamos quando eu prestei o concurso. Verdade. Aí estudei, estudei no fundo de uma horta, Marisol. Ai, não acredito. Eu vim pra Capitólio, aí tava na casa da minha sogra. Sei. Tinha um... já tinha minha filha, né? Então, assim, eu tinha que... durante a tarde eu tinha que sumir. Aquela coisa de mulher, né? Sim. Com jornada dupla de trabalho, trabalha fora, trabalha em casa e ainda estuda. Isso, várias jornadas, né? Sim. Só que, como a minha filha era pequena ainda, eu tinha que dar um jeito de sair de perto dela. Então, tinha uma casinha no fundo lá da horta da minha sogra, eu fui pra lá estudar. Não tinha, na época, não tinha condições de fazer um cursinho, não... Tava, assim, tudo muito difícil, passando por uma fase complicada na vida, com dinheiro mesmo, sabe, Marisol? Aí, Deus me proporcionou essa oportunidade de voltar pra Pinhuí. Eu, nesse concurso, era um concurso aberto a todos, né? E eu, como mulher, e ainda sem ter um curso superior, disputei com advogados, com pessoas que tinham, né? A oportunidade de estar, na época, era o Orville Carneiro, lá em Belo Horizonte. E consegui, né? Através do estudo, do esforço, consegui entrar no cartório aqui em Pinhuí. Isso eu... foi em 96. Em 2000, eu comecei minha faculdade e voltava pra Passos todos os dias. Aí, que as tarefas aumentaram mesmo, porque foram cinco anos de faculdade. Nesses cinco anos, Marisol, nós tivemos quatro eleições. Foi aquela época que, além das eleições normais, que são eleições municipais, né? A eleição geral. Nós tivemos, em 2003, a eleição extemporânea, em Pinhuí, que teve que fazer uma nova eleição municipal. E 2005 foi aquele referendo das armas. Sei. Então, assim, foi bastante complicado. A gente precisava estudar nas madrugadas. E o que a gente tem que fazer isso, pra conseguir as coisas, é através do estudo. E eu não falo estudo, é o conhecimento, né? Não falo uma faculdade. Um pedreiro que tenha conhecimento de como que vai fazer uma casa. Um mecânico que vai estudar pra saber como que um carro vai funcionar. Então, assim, é buscar conhecimento mesmo, das formas que forem possíveis. E eu acredito que a gente consiga alcançar alguma coisa, realmente, através disso. Então, fiz a faculdade, me formei em 2004. E já em 2005, foi aberto o concurso pra analista judiciário, que em Pinhuí. Foi quando, também, eu já formada, né? Pude me ingressar no serviço público através do curso superior. E é onde eu estou até hoje, Marisol. Foi assim, com muita alegria. Você gosta muito, né? Gosto muito. Gosto muito. Gosto muito, apesar de que tem horas que a gente é meio até que fica doente, porque é muito trabalho. Embora as pessoas achem que justiça eleitoral trabalha sonhando de eleição, não é? Então, é verdade. O pessoal tem, é isso mesmo. Mas não é assim, não, gente. Isso. Aí, desde essa formatura, até hoje, não parei, sabe? É constante aperfeiçoamento, cursos, foram especializações. Leis que mudam toda hora. Leis, a gente, você não pode dormir no ponto, né? Como todo mundo diz. Então, assim, tem que correr atrás pra poder, você conseguir se manter e estar em disputa. Eu não falo de uma forma negativa, mas pra você se apresentar, né? Conseguir ter o respeito das pessoas, ter, de alguma forma, admiração das pessoas pelo trabalho que você faz. E eu sinto, assim, um orgulho enorme de saber o quanto eu me esforço pra conseguir resultados maravilhosos, sabe? Isso. Marisol, porque realmente não é fácil. Eleição, a gente sabe, é um mundo masculino, né? Muito. Eu ia te perguntar isso mesmo. Como é a aceitação, tanto da parte, assim, de quando tem eleição e quando não tem, de uma mulher estar lá e decidir as coisas e ter que abaixar a cabeça, sim, pro que decide, porque não tem outra maneira. Como que você acha que é essa aceitação? Você acha que hoje em dia já mudou um pouco? Ou você acha que ainda é aquele machismo, mas um pouquinho maquiadinho? Eu penso, assim, Marisol, que isso, às vezes, chega maquiado pra gente. Mas, de alguma forma, eu aprendi também. Desde muito nova, a gente ouvia falar que lugar de mulher é no fogão, é na cozinha. E eu nunca aceitei isso. Eu decidi pra minha vida que o meu lugar seria onde eu quisesse estar. E, realmente, eu estou onde eu quis. Mas eu conquistei isso, assim, muito difícil. E pra você se manter e ter o respeito dessas pessoas, você tem que mostrar que você é melhor, sabe? Sim, através do conhecimento. Através do conhecimento. Porque, é claro que, aceitação de decisões, a gente, suponhamos que venha uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, de autoridades que, talvez, você não esteja de acordo com elas. Sim. Muitas vezes vem. Mas, cabe a nós acatar o que os poderes decidiram. Isso eu aprendi. Agora, quanto a esse espaço de liderança? Assim, durante esses 25 anos que eu estou no cartório eleitoral, foram raras, às vezes, que eu fui desrespeitada. Que bom. Embora, assim, seja um ambiente predominantemente masculino, quando eu falo predominantemente masculino, quando a gente fala de candidatos. Sim. Né? É presidente de partidos políticos, porque o nosso cartório eleitoral, ele é, como diz o doutor César, nosso juiz eleitoral, ele é o cartório das superpoderosas. É florido. É, só mulher, Marisol. Que maravilha, gente. Em vésperas de eleição, a gente recebe técnicos de urna, que aí vem, né, homens. Temos alguns que sempre estão nos auxiliando ali, mas o cartório é de mulher. E a gente tem feito, assim, um trabalho muito bacana. Muito bacana. Eu não tenho, talvez, né, a gente não enxergue, mas o que chega a nós é que realmente os resultados são bastante positivos. E sempre existiu muito respeito das pessoas ao meu cargo. E a mim também, sabe? Então, assim, não posso te falar que, embora o cenário nacional seja de a predominância de homens em gestão, em ambientes corporativos, em espaços de liderança, né? As mulheres têm conquistado grandes espaços, embora ainda, que não é o meu caso, porque eu estou lá no cartório, através, me ingressei através de concurso público, né, que isso tenha igualdade de salários, tudo. Mas nos ambientes normais, a gente sabe que mulheres recebem 20% a menos do que homens para exercer os mesmos trabalhos. Então, é muito trabalho ainda ser feito no cenário nacional, sabe? É verdade. Você sabe que uma vez eu vi uma reportagem, assim, que estava até na internet, e eles pegaram duas crianças na Alemanha, um menino e uma menina, e aí pediram para fazer a mesma tarefa, né? Que seria, acho que, lavar a louça, colocar a louça na lava-louça, assim, uma coisa assim. E aí, na hora de pagar, eles chamaram os dois e pagaram o menino a mais e a menina um pouco menos. E viram a reação das crianças, né? E eles ficaram, assim, muito nervosos, entendeu? Aí o menino pegou e dividiu o dinheirinho que ele tinha ganhado com a mesma quantidade para a menina, porque eu acho que isso, na cabeça deles, crianças, né, falam, ué, mas a gente fez a mesma coisa, nós desempenhamos a mesma função. E que estranho, né, que isso, a partir de um momento na vida, isso valha como uma verdade para alguém, né? Isso é muito estranho, assim. É um machismo que a gente vê sempre, desde sempre, é cultural que a gente vê, mas nós temos que romper essas barreiras. Isso. Não podemos aceitar de maneira nenhuma. É uma injustiça, né, que eu vejo que existem órgãos aí que estão tentando mudar, né, esse conceito, essa estrutura mesmo. E eu acredito que nós iremos colher frutos, mas, assim, não para agora, né? Porque você percebe até para a gente ter candidatas a cargos, embora hoje está tão bacana, ontem eu estava vendo uma reportagem, assistindo uma live que a diretora-geral do Senado Federal é mulher, sabe? Ai, que maravilhoso. Então, você pensa, essa mulher, se eu tenho essa, vamos dizer, essa importância aqui, imagina uma diretora lá do Senado, o que ela não está comandando lá, né? A visibilidade também, né? Isso. Então, assim, a gente vê que as mulheres estão através do estudo, porque hoje a gente sabe que a Constituição Federal colocou que é um dever de todos, né, e direito, porque antigamente, Marisol, você vê a mulher até para votar, ela conseguiu. Foi no Código de 1932. Pois é, gente. A mulher não podia estudar, ela tinha que ser dona de casa. Quantas pessoas eu tenho, assim, a minha mãe mesmo, quando ela teve a oportunidade de estudar, a minha avó não deixou ela estudar. Então, o que a gente sabe, é claro que era cultural, né? Sim, lógico. Não era a maldade dela, que estava na cabeça dela. Mas, hoje já tem mudado esse Senado. Você vê, assim, que a pessoa tira a escola, já está difícil. Só se realmente não tiver jeito, por quê? Por conta do tanto de tarefa que a mulher tem, às vezes ela não sobra tempo para poder dedicar a outra coisa. E eu acho que, hoje em dia, as mães também já querem que as filhas sejam independentes, porque já passaram por muitas coisas na vida. Então, eu acredito também que tem esse incentivo, igual você disse que foi na sua vida, né? Quando você tem pai e mãe que incentivam, é outra história também, né? E eu acredito, espero que esteja assim. Eu acredito que as mulheres, hoje em dia, queiram ver as filhas livres. Tanto por... Algumas pelo que passam em casa, outras pelos que já passaram. E algumas porque tiveram um vó que passaram por coisas muito difíceis. Tiveram que aguentar, porque antigamente não se separava, né? Assim, era uma coisa absurda. Então, eu acredito muito que as mães também, hoje em dia, têm desempenhado bastante esse papel de incentivadora. É, com certeza. A gente vê... Um dia eu li alguma coisa falando exatamente sobre isso, que a gente tem que buscar as coisas e você fazer por você. Porque, suponhamos, né? Geralmente, o que acontecia, as mulheres se casavam, ficavam dependentes dos maridos, não podiam sair, o papel dela era criar filho, como ainda hoje é, né? A gente sabe que mulher em momento nenhum, ela deixa essa função dela, ela tem que dividir. Mas que você, se você estudar, buscar as suas coisinhas, ter o seu próprio dinheiro, você não vai ter nenhum dia que a pessoa está do seu lado, vai acordar e vai dizer que não te amo mais e azar o seu, entendeu? Então, assim, você tem as suas coisas e não depender de... Quando eu falo depender de marido, não é nem questão da forma vulgar, não, mas é realmente para o marido ter admiração por você, né? Ele te olha, batalhando, correndo atrás das coisas, sendo uma pessoa que está estudando, que está por dentro do que está acontecendo, isso provoca um... Eu acredito que o amor surge disso aí também, certo? Eu ia te falar isso agora, eu acho que o amor tem muito de admiração. Quando você perde admiração pelo parceiro, o amor começa a aminguar. Porque a gente precisa ter isso de olhar e falar assim, nossa, eu escolhi uma pessoa que, olha, a vida pode estar difícil, mas ela não se entrega. E isso é o mais importante. É, é importante. Concordo com você. Vamos escutar uma música agora? Sim, essa é a Sol do Oeste e esse é o programa Mulheres, comigo, Marisol, até as 9 horas da manhã. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, é a Nélia Mota, maravilhosa. Ela é analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e chefe do cartório eleitoral de Piuí. Além de ser uma super mulher, já estudou muito, passou em um monte de concursos, é advogada, já deu aula em pós-graduação. Ela sabe tudo, gente, tudo de tudo e é maravilhosa. Vamos falar agora um pouquinho sobre essas dúvidas, assim, que o pessoal tem sobre título de eleitor, sobre, ai, nossa, eu fiz 18 e sem querer esqueci de tirar, o que eu faço agora? Rapidinho, vamos? Vamos, sim, vamos. Só pra gente matar essa parte, porque eu acho que tem muita gente, ainda mais em ano eleitoral, né, que tá meio boiando ainda. Certo. Entendeu? Por mais que a gente fale tudo e tem um monte de campanha por aí, às vezes a gente fica indo um pouquinho boiando. Então, como os nossos ouvintes não são assim, todo mundo aqui, ó, é ligado no que tá acontecendo, vamos agora falar um pouquinho. É rapidão, assim, é mais aquelas perguntinhas básicas mesmo. Tá bem, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Por que que é importante e que eu preciso tirar o meu título de eleitor? Primeiro, Marisol, eu vou falar, fazer uma consideração aqui. Tá. O cartório eleitoral sempre esteve dentro do fórum. Sim. Porém, desde que o fórum foi pro novo endereço, o cartório eleitoral não está mais lá no fórum. Nós estamos em novo endereço também. Ah, e passa pro pessoal já. Vou passar, sim. O cartório eleitoral, gente, funciona do meio-dia às 18, da meio-dia às 18, e ele está ali na Rua Ramiro e Júlio Ferreira, número 237. É ali perto do Presideriano, perto do Cantinho do Paulista, vou fazer uma propaganda aqui. Não, pode falar porque fica mais fácil pro pessoal, né, saber onde fica. Pode falar. Então, assim, se vocês precisarem, né, de comparecer ao cartório eleitoral, vá aqui no centro. Nós não estamos lá no bairro Novo Horizonte. E é importante, Marisol, fazer o título de eleitor, primeiro, porque sem ele você não vai exercer o seu direito e dever de votar. A gente sabe que o primeiro passo pra você se inscrever como eleitor é fazendo o título. E esse título, ele é importante não só pro voto. A gente sabe que, atualmente, ele é necessário pra você fazer CPF. Se você passar numa faculdade, eles exigem a quitação eleitoral. Se você precisar, por exemplo, de um financiamento, alguma coisa, vários bancos pedem o título eleitoral, inclusive título eleitoral que esteja totalmente regular. Então, assim, é importante, além de ser obrigação, né, porque na nossa Constituição o voto é obrigação. É obrigatório. É, você precisa também pra poder fazer outras coisas na sua vida. Sem ele, você não consegue. A sua vida fica bem travada, né? Muito travada. Já, assim, nós que trabalhamos diretamente com isso, a gente percebe que sem o título, por exemplo, você não pode viajar ao exterior. Porque passaporte precisa do número de título. É verdade. E me fala uma coisa, o pessoal pode tirar título pela internet? Sim, atualmente não é necessário que compareça ao cartório. Você, se precisar, você pode comparecer ao cartório. Nós atendemos através de agendamento. Faz o agendamento pelo 148. E deixa eu passar aqui, qual que é o outro telefone? É o 31-21-16-3600. Você agenda pra você estar no cartório eleitoral por conta da pandemia. Nós não podemos ficar de portas abertas recebendo todo mundo. Então, assim, isso é justamente pra preservar a saúde do eleitor. Mas você pode fazer pela internet. No site do Tribunal Superior Eleitoral ou Tribunal Regional Eleitoral, a hora que você abre, tá lá diretamente atendimento ao eleitor título online. Então, assim, é super fácil seguir os passos lá. Não tem dificuldade nenhuma. Que coisa boa que já estão ficando assim. E quem são aquelas pessoas que são, obrigatoriamente, eles têm que tirar título de eleitor? Todas as pessoas têm que ter o título de eleitor. Ele completou 18 anos, até antes dele completar, a partir dos 19 anos, se ele não tiver título, ele já vai estar em débito com a justiça eleitoral. Existem algumas pessoas que o voto é facultativo. O alistamento e o voto é facultativo. Então, assim, analfabetos, menores de 18, maiores de 70, tem pessoas que realmente elas não têm a obrigação de votar. O próprio Estado dá o direito delas votarem, se quiser. É, mas isso são só algumas pessoas. Viu? Você aí do outro lado. Eu tô de olho, hein, nesse título de eleitor de vocês aí, hein? Tudo regularizado. Quero ver. Existem sessões especiais pro eleitor que tem alguma deficiência física? Sim, em todos os municípios da nossa zona eleitoral e de todos os. Todo município é obrigado a ter uma sessão especial. Nós temos, agora, conforme eu tava te contando, Marisol, agora Pinhuí recebeu São Roque de Minas, né? Nós estamos, então agora a gente faz eleição em Capitólio, Doresópolis, Pinhuí, Vargem Bonita e São Roque. Em todos os... Eita! É, né? Ai, aumentou o trabalho bem. Aumentou, aumentou bastante. E vai ser um desafio pra nós. Vai mesmo. Porque São Roque, que é a extensão territorial com várias sessões eleitorais em zona rural. Então, assim, mas em todas elas nós temos uma sessão especial. Então, a pessoa que for requerer o título de eleitor, ela vai lá, se ela tiver alguma deficiência, algum problema, ela pode marcar e pode escolher votar numa sessão especial. Entendi. E me fala uma coisa, mesmo quando é ano não eleitoral, é preciso fazer o título de eleitor? Sim. Quando você faz 18 anos, por exemplo, ah, mas não é ano de eleição, vou deixar pro ano que vem. Pode? Não. Se você não tiver, não completar os seus 19 anos ainda naquele ano, você pode deixar, não tem problema. Você vai pagar a multa a partir do momento que você não tem mais os 18 anos. Ah, tá. Sabe? Mas o alistamento eleitoral, ele funciona direto. A gente não só fecha em ano eleitoral. E lembrando, né, pessoal, que até o dia 4 de maio nós estaremos fazendo título, regularizando situações. A partir daí, sem hipótese de prorrogação, o cadastro eleitoral fecha. Aí perdeu, perdeu essa oportunidade, só depois. Perdeu a oportunidade, inclusive, de regularizar. Por exemplo, a pessoa que tá com o título cancelado, ela quer viajar pro exterior no final do ano, ela não vai conseguir. Não, 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 não. Ela vai falar, ó, vai lá regularizar sua citação primeiro, amigão, depois você volta. É, estando fechado o cadastro, não regulariza. É, é verdade. E me fala uma coisa, título de eleitor tem prazo de validade? Não, não. Você requer o título de eleitor, a não ser que o seu município esteja passando por alguma revisão eleitoral, né? Porque, às vezes, é preciso. Tem municípios que a gente percebe que o número de eleitores fica muito além do número de habitantes e vários outros fatores que são considerados. Então, neste caso, se houver revisão eleitoral e você não comparecer à revisão, provar que você é daquele município ou tem algum vínculo com aquele município, Marisol, aí o seu título é cancelado. A validade dele está diretamente ligada a isso, sabe? E quando a pessoa tem o título cancelado, como que ela deve fazer depois? Ela deve... Tem jeito? Tem, sim. Tomar uma aguinha. Que a gente fala até, né? É tão gostoso. É tão gostoso. Adoro. Ela tem o título... Ela tem que regularizar a tempo, antes do cadastro. Assim como ela faz o alistamento, no site mesmo do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral, ela entra lá pra poder verificar se tem multas a serem pagas. Porque se tiver, ela tem que emitir a multa, efetuar o pagamento e após isso que ela vai enviar a documentação pra que a gente possa analisar. Então, assim, é possível também através do... E ainda tem que analisar. Tem. Quando o eleitor faz esse... O arquivo, né? Que são as fotos, os documentos, todos eles passam pela análise das servidoras do cartório. Então, assim, após essa verificação é que o título é emitido. Entendi. É verdade. Porque, às vezes, a pessoa pode mandar, comprar... Sei lá, eu quero ter 20 títulos. Começa a inventar nome, né? É. Essas coisas. Tem isso. Mas, apesar de que o próprio sistema, ele bloqueia, né? E, assim, nós tivemos casos que, por exemplo, na última eleição, no fechamento de cadastro, aí a gente pedia foto, chegou a bacia com frango picado, a foto da pessoa, pé de café, sabe? Então, assim, a gente tem que analisar. Porque, além de tudo, precisa da foto ser uma foto formal. Não pode ser uma foto sem camisa. A pessoa tem que estar, né? Conforme determina lá na legislação. E aí, me conta uma coisa, ó, por exemplo, a pessoa falou assim, ó, não vou votar, não quero, tô nem aí pra justiça eleitoral. E aí, depois ele precisa regularizar a situação dele, né? Aqui eu escrevi assim, não voto a mais de uma eleição e não me justifiquei. O que fazer agora pra regulamentar a minha situação? É a mesma situação do outro, do cancelado? Tem que entrar lá no site e, se tiver multa, acertar as multas. Acerta a multa. Lembrando que, não obrigatoriamente, a pessoa que ficou sem votar uma eleição, ela não vai votar na outra. Ela não tem problema. Se ela ficou, vai ficar lá o débito dela, mas o nome dela estará no cadastro lá pra ela poder votar no dia da eleição. O que ocorre, Marisol, é se ela precisar de alguma certidão de quitação eleitoral. Entendi. Quitação significa, ela tá tudo certinho aqui no cartório, né? Aí, neste caso, se ela precisar da certidão, ela tem que efetuar o pagamento dessa multa. Entendi. Gente, eu vou ter que terminar o programa. Ai, eu não quero, mas eu vou precisar, porque senão vão me matar. Ai, que pena. Você volta depois pra gente conversar mais? Ai, claro, com todo prazer. Ai, que delícia. Eu vou soltar uma música rapidinho e já volto aqui pra despedir de vocês. Ai, que tristeza. Eu não queria ir embora, não. E eu quero agradecer muito a você, Nélia. Muito obrigada por você ter vindo, por você ter tirado esse tempinho pra falar um pouquinho com os nossos ouvintes, né? E pra inspirar outras mulheres também. Eu acho, assim, que esse programa tem o intuito de deixar as mulheres sabendo que elas podem o que elas quiserem. E se a gente conseguir mudar a vida de uma só, já valeu. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo pela sua presença aqui hoje. Ô, Marisol, imagina. Quem agradece muito sou eu. É uma alegria, né? Conforme eu disse, estar aqui com vocês. Uma peninha que a gente não pôde responder, né? As várias perguntas que chegaram. Então, assim, eu agradeço muito o convite e me coloco à disposição de vocês pra caso, né, vocês queiram que a gente responda mais coisas pra gente falar somente da justiça eleitoral, de eleições. Assim, tô à disposição pra qualquer momento que vocês quiserem. As portas da Onda Oeste estarão sempre abertas. Quando você quiser passar aqui, tomar um cafezinho, falar um oi pra gente, seja muito bem-vinda. E quando você quiser também, tiver alguma coisa importante do eleitoral que você precise falar com a população, por favor, venha até aqui. Ó, muito obrigada. Você será muito bem recebida, viu? Muito obrigada, Marisol. Gente, eu preciso...